Meu nome é Anderson, tenho 36 anos, moro na cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Queria falar sobre um pouco a experiência que eu tive do curso. Acho que eu sou o único do grupo que não toca violino, eu toco viola. Estou usando as técnicas do violino para o meu instrumento também. Toquei violino há algum tempo na igreja que eu frequento, sou da congregação cristã. E, enfim, resolvi me inscrever nesse curso online, porque eu sempre tive desejo de estudar música com pessoas realmente profissionais. Aprendi música na igreja, quem conhece a igreja sabe que são pessoas que não são profissionais, que ensinam, enfim, às vezes ensinam por instinto, sem muita técnica. Então, eu sempre tive desejo de estudar, sim, estudar em colégio de par de música, conservatório, enfim, mas nunca tive oportunidade. Estou aproveitando as técnicas do curso. Para melhorar aquilo que eu toco, aquilo que eu aprendi do jeito que eu aprendi. E também porque eu acabo ensinando na igreja também. Então, para poder ensinar melhor, formar músicos melhores e pessoas melhores. Então, o curso, para mim, está sendo de grande valia, de grande proveito. Aprendi muita coisa que eu tinha aprendido por instinto, de uma maneira que eu tive que corrigir de mim mesmo, e para poder ensinar melhor a questão do violino. Enfim, o curso eu achei muito bom. As aulas são bem dinâmicas, as explicações são bem objetivas, bem simples. Geralmente temos o feedback dos vídeos que a gente manda nas nossas aulas. Para mim, está sendo muito bom, muito importante, dentro daquilo que eu me proponho, que é melhorar para tocar na igreja, e melhorar o que eu sei para poder também ensinar as pessoas que aparecem na igreja. Então, ok? Recomendo, recomendaria esse curso, como eu recomendo para os alunos acompanharem o canal, acompanharem, fazerem o curso também, que é muito importante e está me ajudando muito na minha evolução. Ok? 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 E aí Amém. Amém.